Música A Fulminência 1950, o primeiro campeonato carioca no Maracanã, a Fulminência chega em sexto lugar no campeonato carioca, atrás do Marinho, atrás do Vasco, do Américo, da Copa Corpo, do Pouco e atrás do Marinho, apenas do Flamengo, que o Sétimo colocaram. Esse torcedor do Fluminense, sofrido com qualquer torcedor que perde, tinha esperança de que o clube voltasse a ter sua grandeza dos tempos do tricampeonato ou do supercampeonato de 1946. Em 1951, o Fluminense simplesmente é campeão das três divisões do futebol. Campeão carioca de Juvelis, campeão carioca de Aspirantes, que era a divisão imediatamente abaixo, e campeão carioca de profissionais, chamada Trips Coroa. Então, em 1952, começava como um novo torcedor do Fluminense, um novo espírito do velho torcedor do Fluminense. O passadinho era para ser discutado de dois em dois anos, quatro em quatro anos. Mas o Fluminense, como fazia o seu 59 e 52, pediu junto à CBF na época, junto à CBF, com até o apoio da FIFA. A FIFA tinha todos os jogos, todos os jogos, todos os jogos, mas ela tinha que ser consultada e comunicada. A FIFA deu esse anual. O torcedor está acima dos regulamentos, está acima da própria história. Quer dizer, se o torcedor quer reivindicar, se ele for legal de 1952, deve reivindicar. Eu acho que a FIFA nem sempre tem razão, ou poucas vezes tem razão. Então, se a FIFA acha que tem razão disso, que tal também nós contestarmos a FIFA em relação? A FIFA em relação?